Movimentação hoje também no estádio José Garbellini em Cambé. Por mais um ano, o Pé Vermelho Rugby está representando a região na Taça Tupi, que é a segunda divisão da Liga Nacional de Rugby. O jogo é hoje às três horas da tarde contra o Rio Branco de São Paulo. Este jogo é válido pela segunda rodada da primeira fase. Na abertura da fase de grupos da Taça Tupi, o Pé Vermelho foi derrotado em São Paulo pelo time da Faculdade Politécnica da USP. Uma nova derrota hoje deixa o Pé Vermelho sem chances de classificação para a próxima fase. Vale lembrar que neste ano o campeonato está um pouquinho mais enxuto. A primeira fase é de turno único e este vai ser o único confronto em casa que o Pé Vermelho vai fazer se ele não se classificar. Então a gente fica na torcida para que os representantes nossos do rugby na Taça Tupi consigam uma vitória e continuem seguindo aí na competição nacional.